De volta aqui com Shadow Games pra vocês no Resident Evil 7, pela qual que a gente parou, tive que se ligar meio correndo, Pela hora chegou a gente aqui em casa e tal, tive que parar a gravação, as pressas né, mas vamos dar continuidade. Ai... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Sim, é sua culpa. Mas isso não significa que eu vou deixar você morrer. Ela não atacou você. Essa é parte do seu protocolo. Eu não acredito que isso está acontecendo. Aqui. Take it. Ela tem o seu sangue. Você encontra ela. Fixe isso. Ok, Evie. Onde você está? Como você tem o seu sangue? A Divisão de Operações Especiais, diretor Ara Droning e a Supervisora Mia Winters, relatórios recentes sugerem que a Eveline continua na localização atual. Ela corre grande risco de rumo por organizações oponentes. Suas ordens, portanto, são de transferir a Eveline para nossa filial na América Central, para custódia até aviso posterior. Durante a transferência, cumpre os seguintes protocolos. Aja como os guardiões adultos da Eveline o tempo todo para evitar suspeitas. Gerencie os sinais vitais de Eveline com o Codex. Se a missão for comprometida, descarte Eveline. Nossos caras iam jogar ela fora se ela saísse do controle, como se fosse nada. Eles criam a menina, o monstro, e simplesmente jogam fora quando a parada é errada. Engrajei dizerNews cal focused artists para chuva de hard studiões e culprım Lindemis. Eveline o player do xấu Happy Country 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 haónd Aerolaleja. conversando frágil Lindemis bateira aیک mío tem SH Não gosta de subir alibi de cada quickione. Amém. 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 Eu tenho que reset. Como vai? Amém. Amém. Oh, ótimo. Nós vamos ver muito mais amigas se isso mantém. Ok. Nós precisamos encontrar ela e rápido. Acredito. Vamos lá. 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 Amém. 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 Onde você está, Evie? Amém. 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 Você está bem? Você está preocupado por ter mais de volta. Amém. Amém. Caramba. Eu sei que o negócio está complicando cada vez mais. Amém. Falva. Não tem um bomido. Eu sei que a gente não tem o que dá uma coisa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.